Olá, começamos a primeira edição de 2018 do quadro As Mais Lidas da Semana. As notícias mais acessadas do portal Piauí agora. Fica aqui com a gente. Polícia prende acusado de cometer assaltos no centro de Terezina. Um homem conhecido como Edgar foi flagrado tentando roubar uma universitária das proximidades do Ginásio Verdão, centro da capital. O homem foi contido por um policial militar que passava pelo local no momento do crime. Edgar era conhecido pela prática de assaltos na região e já tinha mandado de prisão também por roubo e furto no estado do Mato Grosso do Sul. Fábio Sérvio se filia ao PSL e é pré-candidato ao governo. Na última segunda-feira, o publicitário Fábio Sérvio se filiou ao Partido Social Liberal e é pré-candidato ao governo do Piauí. Além de Fábio Sérvio, dez novos nomes se filiaram à sigla. Chuva causa vários pontos de alagamento em Terezina. A chuva que caiu no último dia 28 de fevereiro de 2018 atrapalhou a vida de muitos condutores e passageiros que normalmente andam pelas ruas e avenidas da capital. Na BR-343, o acostamento perto de um estabelecimento desabou, fazendo com que a Polícia Rodoviária Federal interditasse o local. O trecho fica entre as cidades de Terezina e Autos. Padrasto é preso acusado de estuprar a enteada no bairro Água Mineral. Francisco Araújo Oliveira, 40 anos, foi preso na última terça-feira acusado de estuprar a enteada de apenas 12 anos no bairro Água Mineral, zona norte de Terezina. Francisco Oliveira, que é cabeleireiro, foi condenado a sete anos de prisão pelo crime de estupro a vulnerável. A Polícia Federal investiga militares do Exército por fraude na compra de armas de fogo. As equipes cumpriram 11 mandados de busca e apreensão contra militares temporários do 2º Batalhão de Engenharia e Construção do Piauí. A investigação aponta que os suspeitos teriam adquirido as armas de fogo mediante o uso de documentos falsos. Rua sem calçamento e esburacada impede famílias de sair de suas casas. A rua KB1, loteamento FAMEP, bairro Vale Quentem, zona leste de Terezina, está sem calçamento e completamente esburacada. A situação piora no período chuvoso e moradores não conseguem nem sair de suas residências. A Superintendência de Desenvolvimento Urbano, zona leste, informou o portal Piauí Agora, por meio de nota, que a situação será verificada. E por hoje, a gente fica por aqui. Até a próxima semana com mais uma edição do quadro As Mais Lindas da Semana! Tchau, tchau! Tchau, tchau!